Salve, dá um salve, dá um salve Pegou a info, hein, pegou a info Pegou a info Vamos começar bem isso aqui, ganhando pistol Dá um salve agora, aspas Ó, 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 ó É agora, dá um salve Puxa o dash Pô, é deles Tá, ó, tirou aquela posição É perigoso, olha a pombada Legal, legal, legal Olha ali, beleza pancada Beleza pancada, mais um, mais um, mais um, mais um Beleza, mano Mano, o Tupac brasileiro não para de performar, velho Ele performa e performa, mano Hablo que chique, salve Hablo Bom dia O Loud é isso aí mesmo Não antecipa, né, mas espera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau.